Olá meu irmão, hoje estamos trazendo um texto bíblico que é o Salmo 16, encontramos também em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, 17b e 18, nos diz assim, mas longe esteja de mim em gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, trago no meu corpo as marcas do Senhor, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito, amém, ou que assim seja, sabe meus irmãos, o Salmo 16, ele é lindo, ele é uma verdadeira meditação sobre a confiança que nós, como crentes, ou servos, ou missionários, ou filhos do nosso paizinho, do nosso Deus, do nosso Senhor, temos uma base de confiança, que ela não se fundamenta em palavras soltas, mas ela se fundamenta na certeza de que o nosso Pai, que Abba, nos dá a convicção, nos dá o alimento da fé, e que cada vez que tiramos esse tempinho para orar, essa proteção se faz presente, e é por isso que a gente fica feliz, porque por maior que sejam os desgostos, e temos, irmãos, tem dias que a gente está arrasado, tem dias que a gente está cansado, que a voz está carregada, eu vejo, mas tem dias também que a gente se sente renovado, e não é por um presente de um shopping, de uma loja, não, é esse presente maravilhoso, atemporal, que são as bênçãos divinas, que recaem sobre o nosso viver, na palavra do salmista, por exemplo, ele diz assim, Tu és o meu Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti, em que está todo o meu prazer, porque é um prazer atemporal, não é aquele prazer do desejo da vontade, do alimento, do encontro, do sexo, não, ele é muito além, meu irmão, é uma confissão de fé, é entendendo que temos o Deus, ou o Senhor, ou o Abba, ou esse engenheiro sideral, ou o nosso papai do céu, o nosso paizinho, com uma maior herança, onde o nosso cálice transborda, como vemos no Salmo 23, que Davi também louva o Senhor, quando ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o meu cálice transborda, não é mais ou menos assim? A bondade, a misericórdia vão me seguir por todos os dias e meses e segundas da minha vida. E nesse Salmo 16, que quisera ser para vocês, ele diz que nunca vacilaremos, porque o nosso coração está alegre, e essa alegria é concluída nesse Salmo 16, pela meditação, ele está fundamentado nessa expressão, na expressão da grande felicidade daqueles que têm a confiança inabalável em Deus. Portanto, acreditem, como Jesus, esse Santo Espírito que esteve aqui conosco, a quem o nosso Pai Celestial mandou, permitiu estar conosco, viver conosco, com as nossas falhas, nossos erros, viveu na corrupção, viveu na violência. Assim foi Deus, mandou Jesus, como é que os irmãos cristãos também dizem, como seu Filho unigênito, que veio até nós para nos oferecer a vida, a vida através da simplicidade, da bondade. Ele não veio com aquelas torgas, com aqueles aparatos que os romanos usavam, não, ele veio vestido simplesmente, nos mostrar a salvação pela simplicidade, entendendo que tendo Jesus a gente já tem tudo, tudo de bom, porque ele nos ensinou a viver, a renunciar à carne, mas não a renunciar, eu digo os vícios da carne. Ele veio nos ensinar a alimentar a paz, o amor, a misericórdia, mesmo que estivéssemos passando por um verdadeiro calvário, por um verdadeiro sofrimento. Mas ele veio falando, vamos nos purificar, porque incalculável o amor de Deus para nós. É importante a gente acreditar nisso. Se não acreditarmos, a mensagem, seja do Salmo 16, seja de outros Salmos, o 91, o 23, ele vai passar sem sentido. Então a mensagem desse Salmo 16, ela nos fala em que? Em confiança que todos nós precisamos ter, em todos os momentos da vida, até nos tristes, e que temos que ser agradecidos, meus irmãos, todos os dias, com aquela alegria, com a convicção plena, afirmar aquilo que a gente deseja, o que a gente queira, mesmo que tudo pareça que está desabando sobre nós. Meditem, meditem, porque em Ti eu confio, Deus, porque Tu és o meu Senhor. Não tenho nada além do bem que em Ti encontro. Seja conosco o Senhor da vida. Auxilie o irmão que sofre, o irmão que padece. Em Ti colocamos a nossa confiança. Em Ti confiamos o nosso agradecimento, antes mesmo de receber os nossos pedidos. A Ti dedicamos o nosso grande amor, porque em Ti eu confio e jamais duvido. guarda-me, Deus, em Ti. Tu és o meu Senhor, o sumo bem. És a minha herança, és a minha eternidade. Tu me sustentas com o poder também. Aumenta a minha fé a cada dia e faça que eu viva feliz com todas as bênçãos que recebo, todas que me são dadas e ofertadas no meu viver e a todos os meus irmãos que conosco oram. E essa voz de louvor, esse canto pleno de ternura por receber de Ti o santo amor. Gratidão, Senhor. ser conosco hoje, amanhã e sempre. Paz e bem, meu irmão. Até.